A Montanha Nevada O teleférico está levando todos para o topo da Montanha Nevada Isso parece um pouco alto O Papai Pig não gosta de altura Isso é muito divertido Ah sim, muito divertido Estou no ar, estou subindo E a neve está caindo Vão do alto na cadeira Vão do alto é uma brincadeira O teleférico alcançou o topo da Montanha Nevada Papai está andando e falando como um boneco de neve Esquiz, esquiz, peguem seus esquiz aqui Olá, Dona Coelha Esquiz para dois adultos e duas crianças, por favor Aqui está Madame Gazela é a professora de esqui Madame Gazela, vamos esquiar todo o caminho até a parte de baixo da montanha? Hoje não, Danny Acho que por enquanto vamos ficar com a pista bebê As crianças estão aprendendo a esquiar na pequena pista Para começar, empurrem lentamente com seus bastões Para parar, juntem as pontas dos seus esquiz Esquiar é divertido Vamos voltar e fazer de novo Subir o declive sobre os esquiz não é fácil Para subir o declive, vocês têm que andar de lado como caranguejos Todos andando de lado como um caranguejo Madame Gazela, podemos ver a senhora esquiar agora? Ah, eu não sei Por favor Muito bem Isso foi incrível É, e eu fui a campeã do mundo de esqui Ganhei essa taça E agora, que papai e mamãe gostaria de tentar? Eu gostaria Tem certeza, mamãe Pig? Você não esquia há muitos anos Isso é como andar de bicicleta, papai Pig Você nunca esquece Aqui é a pista de bebê, mamãe Pig Eu acho que sou um pouco crescida para a pista bebê Aonde esse caminho vai dar? Todos levam a base da montanha Olha, gente Minha mamãe está esquiando montanha abaixo Ah, onde estão os freios? Ela não consegue parar Temos que alcançá-la Ah, cuidado A mamãe Pig está esquiando ao longo da estrada Ah, ah, ah Todo mundo está no ônibus perseguindo a mamãe Pig Uau, a minha mamãe está esquiando super rápido Ah, ah, ah Mamãe deu uma cambalhota Essa foi uma esquiada fantástica A mamãe Pig está passando de esqui pelas ordens Ah, como é que eu vou parar? Puxa, Vi Um boneco de neve que anda e fala Não, é só minha mamãe Eu nunca vi alguém esquiando tão bem assim Essa taça pertence a você Obrigada Minha mamãe é a melhor esquiadora do mundo todo Neve A Pepe e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se agasolhar Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas Está fazendo muito frio lá fora A Pepe e o George tem que botar seus chapéus Seus cachacóis E suas luvas Vem, George! A Pepe e o George estão deixando pegadas na neve A Pepe e o George adoram deixar pegadas na neve Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve? A Pepe fez uma bola de neve A Pepe e o George estão se divertindo muito George, volte aqui, seu porquinho Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais Me desculpe, George George, vamos fazer um boneco de neve A Pepe e o George estão fazendo um boneco de neve Primeiro eles fazem o corpo George, esse é o corpo do boneco Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve A Pepe achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve Esse é o rosto dele Agora o boneco precisa de um nariz A Pepe pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve O boneco de neve parece bastante feliz Mas talvez ele esteja com frio O boneco tem que ter roupas Para ficar quentinho O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido O boneco de neve está usando chapéu Cachecol E luvas Mamãe, papai, venham ver A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi O papai parece estar com muito frio Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão Não consigo achar em lugar algum Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve Oh Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção, amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também, a previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Uf, está começando a nevar Está de manhã Iupi Está sol Oh, neve Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe Neve, papai Neve, neve, neve O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh Onde o papai foi? É um boneco de neve que anda Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai, vamos aquecê-lo Mamãe Pig e Peppa e George Estão aquecendo o papai Pig Esfregando leite com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa Como ela se conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do menino Olá, pessoal Olá, Peppa Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, praia Legal O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada Para a estrada para derreter a neve Olá, Senhor Touro Olá, Dona Coelha Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, Senhor Touro Tchau Tenha um ótimo dia na praia Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Solvete em onda, areia e mar Aqui estamos nós na praia A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, mamãe Pig O mar está ótimo Tem certeza de que está ótimo? É claro O mar está maravilhoso hoje Então tudo bem A mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom Vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você A Peppa, o George e o Papai Pig Aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas Ah, se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muito a praia e a neve Patinação no gelo Hoje, a Peppa e sua família vão patinar no gelo Vai ser divertido É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar Olha, George Você não vai saber patinar muito bem Então, faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem Sim, especialmente eu Primeiro, precisamos dos patins No rinque de patinação, todos usam patins Olá, coelha Olá, mamãe Pig Queremos alugar uns patins, por favor Prontinho Obrigada Divirtam-se Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Danny, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olha só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? Não O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado Eu fico com o George enquanto você ensina a Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar Ah, não sei parar Cuidado A mamãe te ensinou a patinar E o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai George, você também quer aprender a patinar? Vamos, George É divertido Eu te ensino Primeiro você tem que... George, volta aqui Eu estou te ensinando a patinar no gelo Mas que surpresa O George patina muito bem Uau! Olha o George! Muito bem, George Agora você tem que aprender a parar os patins Muito bem, George Você é fabuloso, George Sim, você foi muito bem, George Para a primeira lição Vamos, vamos patinar mais Vamos! A Peppa e o George adoram patinar no gelo Todos adoram patinar no gelo A mamãe e o papai me ensinaram a patinar no gelo Mas eu ensinei ao George O show de Natal do Sr. Batata É época de Natal E a Peppa e sua escolinha vão ao teatro Ver o show de Natal do Sr. Batata Aqui estamos Olhem, olhem só É o Natal da família vegetal Sr. Batata Sra. Senhora cenoura Doce mirtilo E um brotinho Aqui estão seus ingressos Achem um assento com seu número nele Aqui está meu assento Número 5 6 7 8 9 10 Mais rápido, crianças O show está prestes a começar Ah, Madame Gazela E eu preciso ir ao banheiro Ah, Pedro Desculpa Ah, desculpa Obrigado Rapidamente, Pedro Eu nunca estive no teatro antes É emocionante, não é mesmo? Desculpa Ah, obrigado Shhh Crianças, fiquem quietos agora Que música é essa? O show está começando Ah, desculpe, pessoal Não é o início do show É o telefone da Madame Gazela tocando Uau De quem é esse telefone? Olha só, pessoal O show está começando Sejam bem-vindos ao show de Natal do Sr. Batata Onde a magia dos vegetais nunca acaba Uuuuh Olá, crianças Eu sou o Sr. Batata Essa é a Sra. Cenoura Aqui está o Mirtilo E esse aqui é o vegetal favorito de Natal de todo mundo O Brotinho Mas, para onde o Brotinho foi? Brotinho Onde está você? Ele está perdido Vocês nos ajudam a encontrá-lo, meninos e meninas Sim Se vocês o virem, meninos e meninas Gritem Lá está o Brotinho Lá está o Brotinho Isso mesmo Quando vocês o virem, gritem bem assim Ele está ali Está atrás de vocês Onde? Ali, atrás de vocês Eu não consigo vê-lo Eles não são muito bons em procurar, não é? Pô Aí está você, seu Brotinho Levado Eu sou a Cenoura Vada Mágica Olhem, crianças Eu posso voar Tem uma corda levantando ela Eu posso lhe conceder um desejo O que você deseja? Eu desejo ter uma árvore de Natal Seu desejo é uma ordem Agora nós podemos cantar nossa canção de Natal Vocês gostariam de ouvir, meninos e meninas? Sim! Doce Brotinho na árvore de Natal Batatas, cenouras e mirtilo, que legal Todos juntos comemorando o Natal especial E a magia do Natal é mais que sensacional Esse é o fim Adeus, crianças e um Feliz Natal Feliz Natal para todos Isso foi um pouco rápido Esperem! Tem mais uma surpresinha para vocês! Uma pessoa muito importante veio aqui visitar todos vocês Conseguem adivinhar quem é? É a rainha! É o Papai Noel! Viva! Olá, crianças! Vocês foram bons? Sim! Todos vocês escovaram seus dentes? Sim! Vocês deixaram o quarto arrumado? Maravilha! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Agora, vamos todos cantar nossa canção de Natal! Sim! A Biblioteca É hora de dormir Boa noite, Peppa Boa noite, George Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho Poxa, mas nós ouvimos sempre esse O Macaco Vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama Ah, sim É isso que acontece Nós podemos escolher outra história O tigre azul, a aranha verde, o pinguim laranja Ah, qual é esse aqui? O maravilhoso mundo do concreto Eu estive procurando por isso Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados e quando você termina de ler, você os devolve Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta Eu já fiquei com este livro por muito tempo Não se preocupe, você pode levá-lo amanhã Mas agora é hora de dormir Ah, não, só depois que o papai lê essa história Mas isso não é uma história, Peppa Por favor, leia, papai Tudo bem O maravilhoso mundo do concreto Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos Capítulo 1 A areia A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono Está de manhã Peppa e sua família vieram até a biblioteca Uau! Que monte de livros! Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas Próximo, por favor A Dona Coelha é bibliotecária Olá, Mamãe Pig Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha Você está certa Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo Não se preocupe, Papai Pig Vou verificar para você Poxa! Papai Pig, você ficou com este livro por 10 anos Papai levado Desculpe, Dona Coelha Está tudo certo Agora pode pegar emprestado outro livro Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim A sessão infantil fica bem aqui Olha só Fadas, flores, vestidos bonitos Olá, Peppa Olá, Danny Olá Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol Olá, Peppa Olá, Suzy Eu tenho um livro sobre enfermeiras O George escolheu um livro sobre dinossauros Dinossauros Olha o que eu achei Novas aventuras no mundo do concreto Aqui está o livro do macaco vermelho O livro do macaco vermelho, não Ele é muito chato Essa é uma história diferente Pode ser mais divertida Eu aposto que não é Era uma vez um macaco vermelho Ai, ele toma banho, escova os dentes e aí vai para a cama Não, ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta Esse foi um dia cheio E fim Uau, lê de novo Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa Mas, puxa vida, mamãe Eu escolhi esse livro Ou esse aqui Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa Legal Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo Sim, Dona Coelha E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, Papai Pig Eu vou fazer com que o papai se lembre Sim, Peppa Tenho certeza de que você vai Acampamento de férias A família da Peppa está de férias na van de acampar Bom dia, meus amores Bom dia, Papai Pig Eu adoro acampar Já que estamos no campo Eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza Boa ideia, mamãe Pig Vamos assistir a um programa de natureza Uma das maravilhas da natureza Pássaros Como é lindo Xô Xô, passarinho Nós não conseguimos ouvir a TV Ah, Papai Pig Não adianta estar em um acampamento de férias E ficar só assistindo a televisão Isso nós fazemos em casa Ah, bem pensado, mamãe Pig Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar Tem Árvore do Mundo O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores Puxa vida, parece bem chatinho Ou tem a Cidade da Batata O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata No final, nós podemos provar as batatas Parece interessante Ou tem a Terra dos Patos O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor Siga a estrada à frente em linha reta Vamos à Terra dos Patos na vã de acampar Bem-vindos à Terra dos Patos Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças Aproveitem os patos Onde estão os patos? Talvez estejam de férias Vamos arrumar nosso piquenique Os patos sempre aparecem Quando fazemos o piquenique A Peppa e o George adoram piqueniques Olhem! São os patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os patos Está certo! Olá, Senhora Pata Lá vem mais patos Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui E lá vem mais patos Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias A última comida do nosso piquenique acabou Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig Não tem de que, amiguinhos Eu adoro a Terra dos Patos É hora de ir para casa Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa Pode seguir em frente dentro do rio Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio Não podemos dirigir dentro do rio Sim, ela está falando bobagem Por favor, aperte o botão azul A van de acampar está indo para dentro do rio Nosso carro de acampar se transformou em um barco Eu não estava esperando por isso Bem-vindos ao carro do futuro Olha, lá está o Vovocão E o Danny também Salve, salve, Papai Pig Ah, salve, salve Nada de um sorriso Pode acampar Dirija para o próximo morro Vocês chegaram ao seu destino Estamos em casa Obrigada pelas ótimas férias Senhora, vou te acampar Ha, 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 não tem de quê É muito bom sair de férias Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite A tartaruga é levada É um lindo dia de outono A Peppa e seus amigos estão brincando nas folhas Olha, é Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles O que você está fazendo aqui? Tiddles É a doutora Hamster, a veterinária Tiddles está aqui Graças a Deus, vocês o encontraram Tartaruga é levada Volte para sua caixa É hora de dormir Ainda não está na hora de dormir É hora de dormir para o Tiddles Ele dorme por todo o inverno E acorda na primavera Isso parece bom Você gosta de dormir, não é, Pedro? Sim Qual que é a vida? Tiddles O Tiddles desapareceu Olha, está em cima da árvore Ah, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Como nós vamos fazer para resgatá-lo? Derrubando a árvore Não Eu vou chamar o serviço de resgate Corpo de bombeiro? O que foi? Tartaruga na árvore? De novo? Estamos a caminho Afastem-se O caminhão de bombeiro usa escadas para resgatar os animais das árvores Vem aqui, Tiddles O Tiddles está subindo mais alto na árvore Vem comigo, seu pequenino A senhora vaca está subindo na árvore Cuidado, senhora vaca Puxa vida Eu estou presa Vacas não são muito boas em subir em árvores Calma, eu estou indo Aqui, Tiddles Oh, estou presa também Elefantes não são muito bons em subir em árvores Bom, isso não funcionou O que nós vamos fazer agora? Vamos derrubar a árvore Não Eu vou chamar o próximo serviço de resgate Alô Aqui é do serviço de reboque do vovô cão Alô O Tiddles Tartaruga está em cima da árvore Tartaruga na árvore? De novo Eu logo estarei aí Como vocês conseguem tirar uma tartaruga da árvore? Derrubando a árvore Sim Então vamos derrubar a árvore Não Tudo bem Então eu vou subir na árvore Viva! Parece que eu estou preso Cachorros não são muito bons em subir em árvores Agora podemos derrubar a árvore? Não Nós vamos ter que chamar o maior serviço de resgate do mundo Tudo bem, eu estou a caminho É a Dona Coelha e seu helicóptero de resgate Olá pessoal, vamos resgatar essa tartaruga Ah, quem está pilotando seu helicóptero? Uh, que distração, eu só vou ligar o piloto automático Piloto automático ligado, tenha um bom dia O piloto automático faz o helicóptero voar sozinho Peguei você, seu malandrinho A Dona Coelha resgatou o Tiddles Viva! Obrigada, Dona Coelha, por salvar o meu Tiddles Sem problemas, doutora Obrigada por nos salvar também É só o meu trabalho, adeus Ah, você não se esqueceu de alguma coisa? O quê? Ah, meu helicóptero Adeus, pessoal Adeus! Você é uma tartaruga bem levada Ah, que bom Você está dormindo agora Volte para sua caixa Durma bem, Tiddles O Tiddles vai dormir por todo o inverno Ele só vai acordar na primavera George e o resfriado Hoje está chovendo Peppa, George, coloquem a capa de chuva Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva Eca! O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva George, você precisa ficar de chapéu Por quê? Porque você não pode se molhar Por quê? Porque pode ficar resfriado Por quê? George, quer brincar no jardim? Então, não tire o chapéu Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama Eca! O George não quer usar o seu chapéu de chuva Peppa! George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora Ah, George Cadê o seu chapéu? O George pegou um resfriado Ah, coitadinho do George Ele não parece estar bem Não se preocupe Vou ligar para o Dr. Urso Pardo Dr. Urso Pardo falando Entendo Põe o George na cama que já estou indo Obrigado, Dr. Urso Pardo Até já Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não O George só precisa ir para a cama Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim Achu! Ah, mas que nojo isso! Ah, 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 ah Coitadinho Vou colocar você na cama George George, você tem que ficar na cama agora Não O George não quer ficar na cama George, você tem que ficar na cama até melhorar Por quê? Porque tem que ficar aquecido Por quê? Ah, porque o Dr. Urso Pardo mandou Olá, onde está meu paciente? Ah Abra a boca e diga Ah O George está preocupado Peppa, você é grande e corajosa Pode dizer ao George como deve-se dizer Ah É claro Ah 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 Peppa Hum, o George pegou um resfriado Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, Dr. Urso Pardo Não tem de quê Adeus O George passou o dia de cama Agora está na hora da Peppa dormir George, você está melhor? Achu! O George não está melhor Achu! George, por favor, não espirra tão alto assim Ah, já vi que é impossível George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir Ah O leite quente dá muito sono no George Boa noite, meus porquinhos Ah, esse silêncio está tão gostoso Já é de manhã O George dormiu muito bem O George está melhor Vamos, pessoal Está um lindo dia de sol O George está usando agora o seu chapéu de chuva Ele não quer pegar outro resfriado Ah, George Você não precisa usar o chapéu Por quê? Porque hoje está sol, filho Por quê? George Você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo A Burrinha Delfine Alô, Papai Pig falando Monsieur Pig, como está-lhe-vous? Ah, o telefone está estranho Você viu? O telefone está falando bobagem Olá, como está-lhe-vous? Alô, monsieur Espero que a madame se vai bem Oui Porque eu... Au revoir Era o Monsenhor Burro Ele estava falando francês Ah, foi o que eu pensei Mamãe O que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delfine pode vir nos visitar Ah, que bom A Delfine é uma amiga muito especial da Peppa Ela é da França Delfine está vindo para praticar o português com a gente Viva! É melhor nos apressarmos O trem do Delfine está chegando a qualquer minuto Última parada Saiam todos Esse é o trem da Delfine Delfine! Bonjour A Delfine disse olá em francês Bonjour Bonjour Bonjour, senhor burro Puxa vida Essa mala é enorme É para a Delfine? Sim, a Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita Coisas que você não tem por aqui Queijo Pão Tomates Água Au revoir, Delfine Eu voltarei para buscar você amanhã à noite Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto Na parte de cima da nossa casa Ah, essa bagagem é para ficar uma noite? Oh, e isso é porque eu arrumei uma pequena mala Agora Delfine está aqui para praticar o português Então nós temos todos que ajudá-la Sim, mamãe Primeiro eu tenho que pedir desculpa Eu não falo português muito bem Você não fala tão mal assim É muita gentileza, senhor Pig Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro Eu sou perito em falar Vá em frente Em português, os verbos defectivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou não? Ah... Na verdade, é muito tarde Nós temos que preparar a cama para a Delfine Mamãe, mamãe A Delfine pode dormir na minha cama Com um travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama Agora, crianças, tentem dormir Vocês vão ter um dia agitado amanhã A Delfine vai visitar a escola de vocês Legal! Dorme bien Dorme bien é durma bem em francês Eu não estou com nenhum sono Vamos contar uma canção para a gente ficar com sono? Sim! Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem A Delfine veio visitar a escolinha da Peppa Madame Gazella Essa é minha amiga, francesa Ela é a Delfine Bonjour! Ah! Bonjour, Delfine Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong Isso seria bom para o meu português Tudo bem Tocando o violão e cantando a canção Com um bim e um bom e um bim Bom, eu gostei muito de aprender essa canção Bing Bong Bing Bong Bing Bong Bongo e Bum Hospital É hora de brincar na escola A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo Ai, isso doeu Você está bem? Peppa Eu machuquei meu joelho Ui, Madame Gazella A Peppa levou um tombo Você só ralou seu joelho, Peppa Primeiro, Madame Gazella limpa o machucado da Peppa Em seguida, ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo Não, Suzy O Pedro está no hospital E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças Fiquem perto de mim Não quero que se percam Sim, Madame Gazella Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas Direita e esquerda ao longo do corredor Suba as escadas, terceira à sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador Ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal Olá, Pedro Por que não está dormindo? Você não parece doente Eu quebrei a minha perna E eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho E eu tenho um corativo também Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu, Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem Vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro, como é estar no hospital? É ótimo Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É a minha orelha Está melhor? Sim, obrigado Hora do almoço O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim Isso parece bom O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho Bem aqui, olha Eu diria que está muito melhor A hora da visita acabou Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro Sim, Madame Gazela É mais um dia de escola Peppa e seus amigos estão dentro do pátio Madame Gazela Curativo se soltou Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa Seu joelho está muito melhor Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir Todo mundo gosta de correr e se divertir Peppa não está muito bem A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Peppa e o George O café está pronto! A Peppa está com pintas vermelhas no rosto Mamãe! Não estou me sentindo muito bem Ah, puxa, Peppa Não parece mesmo bem Não se preocupe Vou ligar para o Dr. Urso Marrom Dr. Urso Marrom falando A Peppa não está muito bem Ela está cheia de pintas vermelhas no rosto Coloque a Peppa na cama que eu já estou chegando O Dr. Urso Marrom veio cuidar da Peppa Olá, Peppa Como se sente? Não me sinto muito bem Põe a língua para fora Não é nada sério A Peppa só está com urticária Vou tomar remédio? A urticária vai passar logo Mas se quiser eu posso lhe dar só um remedinho Quero, por favor Infelizmente o gosto dele não é muito bom Abra a boca, por favor Eca! Isso é horrível Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho A Peppa deve ficar de cama Eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor Pode receber visitas? Oh, sim! Ela pode receber sim A urticária não pega Adeus Adeus, Dr. Urso Marrom Mamãe, já posso me levantar? O Dr. Urso Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa Mas é tão chato O Dr. disse que você pode receber visitas A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa Eu vou ligar para a mãe da Suzy Alô, Sra. Pig A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy! Olá, Peppa! Eu não me sinto muito bem Estou com pitas vermelhas no rosto O médico foi aí? Sim, o Dr. Urso veio aqui Ele disse que eu não estava muito bem E que eu era corajosa Então está mesmo doente? Estou sim Não é de mentirinha Eu tenho que ficar de cama O Dr. Urso Marrom me deu um remédio amargo Que tinha um gosto muito horrível Eu vou aí te visitar Eu vou usar a minha roupa de enfermeira A Suzy veio visitar a Peppa A Suzy está vestindo a fantasia dela de enfermeira O Danny e a Rebeca também vieram Olá, Peppa! Olá! Como você está? Eu não estou muito bem, Suzy Eu tenho que ficar de cama O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor? Tá bom! A Peppa parece estar se divertindo Obrigada, Suzy Está se sentindo melhor? Um pouquinho Danny Pergunta à minha mãe Se eu posso tomar sorvete E Rebeca Pode trazer umas flores do jardim para mim, por favor? O Dr. Urso Marrom voltou para ver se a Peppa melhorou Ótimo! A enfermeira já está aqui Como está a paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade Eu sou de mentirinha Ah, entendo Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor Que bom! As pintas vermelhas sumiram Você está curada Não estou mais doente? Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim Quem quer brincar comigo? Eu, eu, eu Eu também Oh, que ótimo Completamente curada A cabana do Papai Noel Levante a mão quem quer ver o Papai Noel Eu, eu, eu Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte Por sorte, ele tem uma cabana na Feira de Natal A Peppa e o George vieram à Feira de Natal para ver o Papai Noel Olá, pessoal! Boa! Todos a bordo no trem do Zéu A camisa da cabana do Papai Noel Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir Ah, eu vou pedir isso também! Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista! Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite É um super trenó Papai Noel é muito velho Ele tem centenas de anos Ele é ainda mais velho que meu pai Cabana Noel Ho, ho, ho! Olá a todos vocês! Olá, Papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! É você! Ho, ho, ho! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor? E eu um xilofone Jogo de disco Um conjunto de mágica, por favor Torro de corrida Brrrr Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Ho, ho! Vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda, que fala e que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Ah, a mesma para mim Por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim! Quantos anos você tem? Ho, ho! Eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? A mesma para mim! Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida Nós já sabemos! E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho! A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo Vovô Pig, está quase na hora do Natal Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês Misturem o pudim de Natal e façam um pedido A Peppa e o George estão fazendo um pedido Tão de corrida! Oh, não me diga o que é! Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada! Um feliz Natal, muito amor e muita paz Que for algo bonito! A neve está caindo, Natal feliz no chão Oh, feliz Natal! É hora de dormir para Peppa e o George Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram Não é, mamãe? Ah, sim! Ele já esteve aqui muitas vezes Boa noite, Peppa Boa noite, George A Peppa e o George adormeceram Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal O dia de folga da Dona Coelha A Peppa, o George e a Suzy Estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã Não é, Senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo Mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau! Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor Antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá! Olá, Dona Coelha Tia! Não posso parar por muito tempo Tenho muito trabalho pra fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado Na barraquinha de sorvete E conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã! Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não! Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa pra fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho pra você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A Senhora Coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, Dona Coelha A Dona Coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, Senhora Coelho É aqui que eu sento? É... sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua pra fora e diga Ah Ah Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a Senhora Coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa de mais saúde Barraca de sorvete da Dona Coelha? Papai, por que você está comprando sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A Dona Coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Oh, eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Ah, morango Baunilha Chocolate Banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A Dona Coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha em guiçou Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas Por qualquer inconveniente Que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor Agora eu já posso levantar? Não Tem que repousar ainda mais Mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, Dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou E você estará de volta em casa Vou Bicicletas Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão andando de bicicleta Mas que abóbora linda, papai O papai está muito orgulhoso de sua abóbora Eu só sei cultivar abóbora Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora Vamos, George! Danny, Suzy e Rebeca! A Peppa e os amigos dela, Danny, Suzy e Rebeca, estão andando de bicicleta O George está andando de velocípede Ele está muito devagar Vamos apostar uma corrida até a abóbora Se apostarmos a corrida até a abóbora Se apostarmos a corrida até a abóbora, temos que ter cuidado para não bater na abóbora O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela Não se preocupe, Peppa Vamos lá! A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai Ei, cuidado com a minha abóbora Viva! Peppa, cuidado! A abóbora do papai Desculpe, papai Olha o George! Ele está tão devagar O George ainda anda de bicicleta de bebê Mas essa aí também é de bebê, Peppa A sua bicicleta ainda tem rodinhas Eu já sei andar nela sem rodinhas Eu também Eu também Vamos subir o morro de novo Você vem, Peppa Não, acho que vou ficar aqui Até mais tarde Tchau A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta Acha que consegue andar sem elas? Aham! Está bem, Peppa Vamos tirá-las O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho! Você nunca andou antes? Eu consigo! Eu sei! Eu sei! Não tem graça mesmo! Andar sem as rodinhas não é fácil Quero uma ajuda, Peppa Quero, por favor, papai Está bem E é um E é dois Já! Não me solta, papai Não se preocupe Eu estou segurando Você está indo muito bem, Peppa Não solta, papai! Continue pedalando A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas Papai, você soltou! Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa Eu estou? Você está andando muito bem É mesmo? Eu consigo andar sozinha! Olha só, olha só! Eu sei andar de bicicleta direito! Dani, Suzy, Rebeca! Olha! Eu não preciso mais andar de rodinhas Olha pra mim! Viva! Viva! Vamos apostar corrida até abóbora Peppa, cuidado! A minha abóbora Eu vou ganhar! A Peppa não está olhando para onde vai Puxa! A Peppa amassou a abóbora do papai Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai A abóbora não importa O que importa é que você esteja bem Não pode se esquecer de olhar para onde vai Prometo que vou olhar, papai Ótimo Bom, já que a abóbora está em pedaços Eu posso fazer uma torta de abóbora Eu adoro torta de abóbora E já que a abóbora do papai é tão grande Vai ter torta de abóbora para todo mundo Viva! O Lago dos Peixes A Peppa e sua família vão passar o dia fora Nós vamos ver um lago que tem peixinhos nadando nele Eu costumava ir lá quando era um menino Pronto, chegamos! Onde está o Lago dos Peixes? Está no meio da floresta Nós temos que caminhar Nós vamos ficar perdidos como sempre ficamos? Não! Lembre-se, Peppa Eu vim aqui quando eu era só um porquinho Mas isso foi há muito tempo, papai Pig Nos velhos tempos Obrigado, Peppa Bem, nos velhos tempos Nós começávamos a caminhar por uma trilha Ah, aqui está! Como você sabe? Tem pequenas flores que crescem aqui Bem como eu me lembro As coisas podem ter mudado, papai Pig Nada muda tanto Agora passaremos por três pequenas árvores Até chegarmos à grande árvore Acho que as três pequenas árvores cresceram Ah, sim Todas elas parecem grandes, não é? Como nós vamos encontrar a grande árvore certa? Normalmente eu é que bato nas árvores A mamãe encontrou a grande árvore Mamãe esperta! Ah, eu sabia que ela ainda estaria aqui Esse é o caminho, pessoal Ah, nós já estamos perto do Lago dos Peixes? Estamos quase lá Mas eu estou ficando com um pouco de fome Não se preocupe Tem um café no caminho Uh, ótimo! Eu faria uma bela xícara de café Eu e George podemos tomar sorvete, por favor? É claro! Sorvetes para todos O café fica mais ou menos por aqui Oh? Onde está o café? Está atrás daquela pilha de madeira podre? Acho que essa pilha de madeira podre é o café, pessoal Uh! Não vai sair nenhum tipo de sorvete daqui hoje Olá! O que posso fazer por vocês? Ah! Um copo de café e três sorvetes, por favor É claro! Obrigado! Hum! Que delícia! Próxima parada, o Lago dos Peixes É por aqui Ah, você não pode ir por esse caminho Ele vai dar direto no arbusto de amora Ahá! Esse é um atalho É o caminho que eu ia quando era só um porquinho Não! Se está querendo ir ao Lago dos Peixes Você precisa descer essa trilha Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho Muito bem! Quem quer passar pelo arbusto de amora? Eu! E quem quer ir pela trilha? Eu! Ganhamos de você, papai! Oh, oh! Eu vou chegar lá primeiro Tchau! Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui Sim, tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem O que é isso? É o Lago dos Peixes George, vamos ver os peixinhos Ah, o papai disse que os peixes eram minúsculos, mas eles são enormes Já faz muito tempo que o papai esteve aqui Os peixes estão muito maiores Como a barriga do papai Ah, onde está o papai? Será que ele se perdeu? Vou ligar para ele Tem um telefone tocando naquele arbusto Alô, Sr. Pig falando É o papai! Oh, oh! Olá! Eu estou preso Olá, papai! Calma! Vamos tirar você daí Um, dois, três... Puxa! O papai é um arbusto de amora Ah, o Lago dos Peixes Vamos ver os peixinhos Nossa, esses peixes são grandes Ah, olha! Tem alguma coisa brilhando São moedas Quando eu era pequeno, costumava jogar moedas no lago e fazer um pedido Podemos jogar moedas no lago? Claro, Peppa Eu desejo que o Lago dos Peixes fique aqui para sempre Foi isso mesmo que eu desejei quando eu era só um porquinho E seu desejo tornou realidade, papai? A visita do Papai Noel É bem cedo na manhã de Natal Peppa e sua família estão na casa do vovô e da vovó Pig George, acorda! O Papai Noel veio! Bolinhas de sabão Quadrinhos e tangerinais Mamãe, papai, é Natal! O quê? É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovô, vovô! Não entre em pânico, toda a tripulação nunca vence Já é Natal! Mas são três horas da manhã Mas o Papai Noel veio Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não, o Papai Noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram Ele só deixou migalhas É, o Papai Noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao Papai Noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Hum, esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai! Hum... Papai e o Rupi estão gostando de ficar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Hum... Esse é o seu presente, Papai Pig Ah, meias E eu tenho... Meias 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 Peste Ah, o peste Esse é o presente da Paulie Papagaio Mas esse presente foi o último Papai Noel se esqueceu de mim Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy Ovelha Olá, Suzy Você ganhou sua boneca? Não Eu ganhei a minha Ela chora e ela ri Ah, ela também fecha os olhos Papai Noel te deu a minha boneca? Não Nada disso O cartão diz É para a Suzy Então Papai Noel se esqueceu de mim Ho, ho, ho Papai Noel está a caminho de casa Essa foi a última entrega de brinquedo do ano Oh, mas o que é isso que está no fundo do saco? Papai Noel não pode ter esquecido você Eu fui uma boa partinha, não fui, mamãe? Ho, ho, ho Noel! Ah, olá Olha, ele desceu a nossa chaminé É claro que desceu, vovó Aqui está o seu presente, Peppa Desculpe pelo atraso Minha boneca Obrigada, Papai Noel Gostaria de um pouco de pudim? George e eu misturamos e fizemos pedidos Hum, 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 delícia E eu pedi que o Papai Noel viesse nos visitar na noite de Natal E o senhor veio Ho, ho, ho O circo da Peppa É um lindo dia de sol A Peppa e seus amigos estão visitando a vovó e o vovô Pig O que é isso? O vovô Pig está colocando uma grande tenda listrada em seu jardim É um circo Viva! Vovó, nós podemos ver o circo Circo, Peppa Não tem um circo aqui, não Por que o senhor tem uma grande tenda listrada, então? É para a festa de jardim da vovó Pig Ah, o que é uma festa de jardim? É uma festa em que adultos ficam conversando Que desperdício de uma boa tenda Um circo seria mais emocionante Por que você não faz o seu próprio circo? Sim, nós podemos chamar de o circo da Peppa Você já terminou de colocar a tenda, vovô? Os convidados logo estarão aqui Vovó, nós estamos fazendo um circo para sua festa de jardim Que ideia esplêndida Podemos nos fantasiar? É claro, vou pegar a caixa de fantasias Nós podemos ser palhaços E homens fortes E malabaristas Vocês sabiam que meu pai era do circo? Uau! O que ele fazia? Ele vendia ingressos Crianças, vocês podem achar alguma coisa para usar aqui A Peppa encontrou uma cartola O Danny encontrou um calção pintado e um bigode adesivo O Pedro encontrou uma roupa de palhaço Quem quer maquiagem? Eu, por favor O que todo mundo quer ser? Eu quero ser um palhaço Mas Peppa, onde está sua roupa de palhaço? Tudo bem, você quer o palhaço então? Eu quero ser o homem forte Tudo bem, Danny Você então é o homem forte Eu quero ser a malabarista Mas eu queria fazer isso Uau! Tudo bem, você é a malabarista Vovô, eu não tenho trabalho para fazer Você pode ser a mestre de cerimônia, Peppa Você tem o chapéu para isso O que é mestre de cerimônia? O mestre de cerimônia é o chefe Legal, então eu quero ser, vovô O que eu faço? Você diz, sejam todos bem-vindos ao meu circo Vejam o impossível O incrível As inacreditáveis façanhas de ousadia Sejam bem-vindos ao meu circo Ele tem incríveis castanhas Os convidados da festa de jardim da vovó Pig Olá, pessoal Terão uma surpresa O circo chegou à cidade Senhoras e senhores Bem-vindos ao meu circo Por favor Fiquem com muito medo Da incrível quente gato Olhem para George, Richard e Edmund Nos triciclos Não parem de bater palmas Esse é o Homem Forte, Danny Eu fui um homem forte uma vez Eu costumava levantar tratores Vejam a Emily Fazendo malabarismo com batatas e ovos Agora riam muito com o Pedro Ele é um palhaço Parem de rir Eu não fiz nada de engraçado ainda Isso foi um pouco engraçado Isso é o que eu chamo de engraçado Obrigada Esse é o fim do meu incrível Maravilhoso Impossível Circo Esse é o melhor circo que eu já vi Um dia gelado Hoje está fazendo muito frio A Peppa e o George estão de chapéu, cachecol, casaco, luva e bota Olha, George As árvores estão sem folhas No inverno, as árvores perdem as folhas A Peppa e o George encontraram uma poça de lama A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama Primeiro eu Está tão frio que a poça congelou Ela está muito escorregadia Isso não tem graça Aqui estão a mamãe e o papai Que ótimo, uma poça de lama O papai adora ficar pulando em poças de lama Espera, papai Foi por pouco Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio Papai, as poças estão congeladas Não podemos pular nelas Tudo bem Vamos dar pão para os patos Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Olá, patos Trouxemos pão para vocês Os patos gostam de pão Está tão frio que o lago congelou O gelo é muito escorregadinho Desculpa por ter rido, dona Pata Mas foi engraçado Está começando a nevar Neve! A Peppa e o George adoram a neve George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve O George pegou um floco de neve A Peppa pegou um floco de neve Aqui está a Suzy em seu tobogã Olá, Peppa Uau! Isso deve ser divertido Todo mundo está deslizando na montanha Lá tem muita neve Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha Puxa, o George escorregou na montanha Você está engraçado, George O George não achou nada engraçado É muito fácil escorregar na montanha Acho que eu vou carregar o George Papai, me carrega também Está bem, Peppa Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai? Não se preocupe, mamãe Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio Vamos apostar corrida Sim! Prontos? Então, já! Chegamos Aqui é o topo da montanha Tome muito cuidado para não escorregar, papai Eu não vou escorre... O papai parece um tobogã muito grande Nós vamos ganhar a corrida Viva! A Peppa e o George foram os vencedores Muito bem, Peppa! Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso Não teve graça Acho que tem um pouco de graça sim, papai Acho que teve graça mesmo A tosse de Pedro É dia de escola A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música A Polly tinha uma boneca Desculpe, madame Gazela Ah, puxa, o Pedro está com tosse Não se preocupe Vou ligar para o doutor Urso Marrom Doutor Urso Marrom falando Olá, doutor Aqui é madame Gazela Uma criança está doente Fique calma Irei imediatamente E qual seria o problema? Eu estou com tosse Estou vendo É uma tosse seca Ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei Mas ela é bem assim, doutor Hum, e quando começou essa tosse? Quando a madame Gazela começou a cantar Não é nada grave Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse Algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia Obrigada, doutor Urso Marrom Tchau Tchau Como eu pensei A tosse do Pedro é contagiosa O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro Abram a boca Tem gosto de tapete com sabor de iogurte Ah, tem gosto de flores Parabéns por tomarem o remédio tão bem O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa, eu nunca fico doente Eu como uma maçã por dia Tchau Tchau É hora de ir para casa E os pais das crianças estão aqui para pegá-las Mamãe, papai, eu estou com tosse O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente E ele nos deu um remédio horrível Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa A Polly tinha uma boneca que estava Ah, puxa Todos os adultos estão com a tosse do Pedro Doutor Urso Marrom falando Aqui é Peppa Pig Todos os adultos estão doentes Não se preocupe, Peppa Eu estou a caminho Olá, pessoal Todos pegaram a tosse do Pedro Muito bem Fiquem em fila E abram a boca Isso tem gosto de creme, Meias Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim Nunca fico doente Nossa, o doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro Não se preocupem Adeus Adeus Coitado do doutor Urso Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele Ué, quem será? Olá Estamos aqui para cuidar do senhor Aqui tem umas frutas E aqui tem umas almofadas E aqui está o seu remédio Tem gosto de Meias E creme com sabor de iogurte de geléia E uma canção para fazê-lo se sentir melhor O arbusto de amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora Delícia Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas Sim, sim, vovó Pig Temos cestas para as maçãs E temos baldes para as amoras Primeiro vem a parte mais fácil Colher as maçãs Vamos contar até três e balançar a árvore Um, dois, três Agora para as amoras Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig Mas está bem Agora é a parte difícil Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele? Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada bela adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Com uma bela adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou ser o belo príncipe Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de pó? É, claro que posso, bravo, Sr. Papai Pig Cheguem todos para trás Tome isso, seu arbusto espinhento Viva! Meu príncipe Minha princesa Você deveria ficar aí por uns cem anos Já fiquei tempo suficiente, obrigada Olhe só, mamãe é um arbusto Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo Fique parada enquanto colhemos você Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig Vovó, vovó, mamãe viveu uma aventura E depois ela caiu no arbusto Ela parecia muito boba E ela gritou assim Ah, me ajude, me ajude E depois veio o papai e salvou ela E fim Obrigada, Peppa Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes Foi muito engraçado Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem Hum, delicioso Mamãe Pig adora doce de amora e maçã Todos adoram doce de amora e maçã Cavalo, rodas, brilhantes A Peppa e o George estão brincando em seu quarto Dinochal George, você deve ficar no seu lado do quarto Esse aí é o seu lado Esse aqui é o meu lado Não cruze a linha invisível Correio Olá, Sr. Zebra Olá, Papai Pig Eu tenho algumas cartas para o senhor Tem alguma coisa para mim e para o George? Hum, eu acho que não São todas para a mamãe e para mim Ah Tem um pacote também Provavelmente é a caixa de concreto armado que eu pedi Olha todos esses selos nela Isso porque ela é de um lugar muito longe Agora, tchau Tchau, tchau Ah, a etiqueta diz que é para Peppa e George Oba! Olha, mamãe Um pacote para mim e para o George Oh Tem uma carta também Caros Peppa e George Aqui está um presente para vocês dividirem Com o amor da Tia Dottie Tia Dottie mora muito longe Ela mora em outro país Uh, o que é o presente? Ele tem rodas Carro Não é um carro, George Tem pernas É uma mesa Olha, ele tem uma cauda Ah, mesas não têm caudas Também tem uma alça aqui É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo Vou chamá-lo de Patas brilhantes Cavalo Patas brilhantes Cavalo Patas brilhantes Cavalo Lembrem-se, crianças Tia Dottie mandou o presente para os dois Vocês vão ter que dividir Dividir pode ser divertido Eu posso brincar com patas brilhantes primeiro? Deixa o George ir primeiro Ele é o mais novo Cavalo, cavalo O George gostou de brincar com o cavalo George, ele se chama patas brilhantes E não cavalo Agora é a vez da Peppa Eu sou a princesa Peppa Com o meu mágico cavalo Patas brilhantes A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes Opa Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora Sim, mamãe É um pouco íngreme aqui Devem brincar na parte baixa da colina E a maneira mais rápida de descer a colina É cavalgando O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa Eu sou um adulto Como o senhor vai parar, papai? Ah, eu não sei Onde estão os freios? Papai esperto Usou o lago dos patos para parar O que foi esse grande tibum? Que grande tibum? Papai Pig, sabia que está com um pato na cabeça? Ah, ah, sim Bem, eu caí num lago Cavalo, cavalo O George quer brincar no cavalo de brinquedo Vai, vai O George não consegue fazer o cavalo andar Se pelo menos tivesse alguém grande e forte Para empurrar o George por aí Eu sou grande e forte Eu posso empurrar o George Que ótima ideia, Peppa Cavalo, cavalo George, ele se chama Patos Brilhantes Cavalo Patas Brilhantes Cavalo Já sei Já que o presente é para nós dois Nós vamos chamá-lo de Cavalo Patos Brilhantes A Peppa e o George adoram brincar juntos com seu cavalo Patos Brilhantes A festa das crianças A Peppa e seus amigos estão na escolinha O Sr. Touro está verificando o telhado da escola Oh, quem colocou esse telhado para você? Oh, foi o senhor, Sr. Touro Ótimo trabalho Ele vai durar uma vida inteira Mas está vazando água Olha, pinga, pinga, pinga Você só precisa de um telhado novo Oh, nossa Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro Boa ideia, Dani Mas quem organizaria? Nós podemos Sim, as crianças podem fazer isso Eu posso fazer a pintura facial Eu posso ficar no microfone Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais E eu posso vender os balões Sim, vamos ter uma festa das crianças Viva! Esse é o dia da festa das crianças Todos os adultos estão aqui Olá, adultos! Dani está no comando do microfone Dê dinheiro para o novo telhado da escola A Emily está a cargo da barraca de objetos Venham, venham! Todo tipo de coisa e objetos Mas quantas coisas, Emily! Vai ficar ocupado o dia todo vendendo Aqui está o Sr. Raposo Hum, isso parece muito interessante Balões! Lindos balões! Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro! É dinheiro para o telhado da escola Olha, Madame Gazela! Eu consegui me livrar de tudo! Maravilha, Emily! Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não O Sr. Raposo levou tudo embora por nada Faça sua pintura facial aqui A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial Olá, Suzy! Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não! Eu só posso fazer frutas Tudo bem, posso ser uma... Uma ameixa! Pronto! A Peppa é responsável pelo barril da sorte Venham, venham! Para o barril da sorte! Olá, Peppa! Olá, Sr. Touro! O senhor está com o rosto verde! Eu sou uma maçã! O senhor gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem! O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril Todo mundo vence! O Sr. Touro ganhou uma boneca! Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora Ah! Vocês querem trocar? Não! Obrigado! O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte Venham! Venham! O Fred está no comando da corrida de mamães e papais Obrigada! É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola Eu sou muito bom em corridas Não é só uma corrida, papai É uma corrida de saco O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá Tá bom, papai? O mais rápido que puder Certo Em suas marcas Preparar Paz! E eles caíram! E eles estão de volta novamente! Viva! Continuando, pai! Não, pai! Sim, eu consigo! Consegue! É isso aí! E a minha mãe é vencedora! Viva! Foi divertido, não foi? Sim Muito divertido Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas Obrigado, crianças E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola De novo! Viva! Férias ao sol É a primeira manhã da Peppa e sua família nas férias da Itália Ah! Férias! O papai Pig levantou bem cedo Vou aproveitar para dar uma voltinha Bom dia, Sr. Pig Vejo que o senhor encontrou a piscina Vejo que o senhor encontrou a piscina Esse é o Sr. Bode O seu trabalho é cuidar da casa de férias Papai caiu na água Não é engraçado Olha só, isso é muito engraçado, papai Ah, eu acho que é um pouco engraçado Essa é a minha filha Olá, eu sou a Gabriela Bé Eu sou a Peppa Pig Avisem-se se precisarem de alguma coisa Gostaríamos de fazer alguns passeios A vila é muito bonita Bé Eu vou mostrar para vocês Tudo bem Eu só vou trocar essas roupas molhadas Eu não pareço um turista, pareço? Você está perfeito Todo mundo pronto? Sim, papai Pig Então vamos lá Essa é a vila de Gabriela Aqui é a loja da minha tia Eu posso mandar um cartão postal? Vai mandar para quem? Para um peixe dourado Um peixe dourado? Que tal um cartão postal do mar? Sim A peixinha Gold gosta muito de água Uns tambores, tapetes, gnomos de jardim Quem compra esse lixo todo? Turistas Ah, olá Bom dia Mamãe Pig está comprando muitas coisas para levar para cá Mamãe Pig, não temos espaço para tudo isso na nossa mala Não se preocupe, papai Pig Eles também vendem malas Essa é a pizzaria da vila Tchau, Gabriela Meu tio faz uma pizza muito boa Você come pizza na Itália? Pizza é uma comida italiana Hum, puxa Que bom Eu adoro pizza Um pouquinho de tomate Um pouco de queijo Para o povo Para a minha barriga Bem aqui Talvez devêssemos deixá-la cozinhar primeiro Tudo bem Peppa Vamos mandar um cartão postal para a sua peixinha? Sim, eu sinto muita falta dela Para a Gold Queria que estivesse aqui Amor e beijos, Peppa Você pode enviar o cartão postal aqui Adeus, cartão postal Vou e rápido para casa Pizza, pizza, pizza Hum, delícia! A Peppa adora pizza A Peppa adora pizza Todo mundo adora pizza Você gostou dela, Ted? Sim, ela estava deliciosa Que pizza magnífica, Tio Bode Sempre terá um lugar especial para a sua pizza na minha barriga Obrigada Tchau Adeus Puxa vida A Peppa deixou o Ted na pizzaria Que férias relaxantes e adoráveis estamos tendo Ah, nossa, é o policial Deixa a conversa comigo Olá, oficial Eu não sei o que fiz, mas eu não vou fazer de novo Senhor Pig Aqui, seu Ted Ted! Obrigada Só estou fazendo meu trabalho, senhora A Peppa e sua família voltaram para a sua casa de férias Hora de ir para a cama Nós podemos ligar para a peixinha Gold, mamãe? Claro que pode A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold Enquanto a Peppa está de férias Espero que tenhamos dado comida o bastante para Gold Alô? Olá, vovó Pig Como a Gold está, vovó? A Gold está bem Eu enviei um cartão postal hoje Por acaso ele chegou? Ainda não Mas estou certo de que logo chegará aqui Boa noite, vovó Pig Boa noite, Peppa A Peppa e o George dormiram rápido em sua casa de férias Brincando de bobinho O George está brincando com a sua bola no jardim A Peppa também quer brincar George, você está fazendo tudo errado É assim que se pega a bola E não assim É assim que você faz Que porquinho é implicante a Peppa George Volta aqui Seu portinho Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George Peppa Peppa Está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe Estava só ensinando ele a pegar a bola Mesmo? Ora, conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar Ele se chama Bobinho Peppa Peppa, você pega a bola e fica em pé ali E George, você fica ali Ótimo Vocês têm que jogar a bola um para o outro E eu tenho que tentar pegá-la Eu vou ser o Bobinho A mamãe é o Bobinho Pega, George Oh, errei O George pegou a bola Viva! Muito bem, George Agora joga a bola para a Peppa Oh, de novo Ah, de novo O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe Anda, George Passa a bola para mim George, Bobinho Eu também sei fazer isso A Peppa quis imitar o George Mas ela é grande demais e ficou presa Eu peguei a bola Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho George, pega Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho George, pega! Pega a bola, George Pega, George George, pega! Toma a bola, George Olha só Peppa Você não deveria zombar do George assim Desculpe, George Que barulheira é essa? Papai O George é pequeno demais para brincar de Bobinho Ah, tenho certeza de que já é grande Não é não, papai Olha só Pega, George Pega, George Viva! Viva! Isso não é justo É sim Eu só dei uma mãozinha ao George Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa Joga pra mim, George Pega, George A Peppa adora pegar a bola O George adora pegar a bola também Todos adoram pegar a bola Bolhas A Peppa e o George estão tomando suco de laranja Mas que porquinhos barulhentos George George, olha só quantas bolinhas George, eu sei fazer bolhas maiores A Peppa está fazendo bolhas no seu suco Bolha O George também quer fazer bolhas Peppa, George Sabem que com comida e bebida não se brinca Desculpa, papai Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas Primeiro, você coloca a varinha no líquido Depois, respira fundo e sopra Sopra Bolha George, agora é a sua vez Coloca a varinha no líquido Agora atira Respira fundo E sopra O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego George, você não soprou muito forte ainda Eu sei como o George pode fazer bolhas Põe a varinha no líquido Depois levanta ela e balança Bolha Fica até melhor se você correr Espera por mim O George está se divertindo fazendo bolhas E a Peppa está se divertindo estourando elas Eu adoro bolhas Puxa vida, o líquido de bolha acabou Papai, mamãe O líquido de bolha acabou Não tem problema, Peppa Eu tive uma ideia Mamãe, por favor, pega um balde Claro, papai Peppa, pegue essa balde Tá bem, papai E George Pegue a minha raquete de tênis Um balde? Um pouco de sabão? Uma raquete de tênis? O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água Depois do sabão E agora a raquete de tênis, por favor Obrigado Agora olhem só Oh, nossa O papai fez a sua própria bolhinha de sabão Vamos lá, pessoal Cuidado, papai Pode escorregar e cair Eu estou bem Papai, você está bem? Sim Eu estou ótimo Jim Uau O papai fez a maior bolha de todas Puxa vida Entornei todo o líquido de fazer bolhas Agora não podemos mais fazer bolhas Mas podemos brincar de pular em poça de lama Olhem O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama Viva A Peppa adora ficar pulando em poça de lama Olhem O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas O balão do George A Peppa e o George estão passando o dia fora com a vovó e o vovô pique Sorvete! É a barraca de sorvete da Dona Coelha Vamos parar para um sorvete Por que não? Acho que merecemos Olá, pessoal Alô, Dona Coelha Quatro sorvetes, por favor É pra já, vovô Que sabores vocês gostariam? Morango para mim, por favor Chocolate para mim, por favor Banana para mim, por favor Dinossauro Eu não sei se eles têm sorvete de dinossauro Eu acho que o George quer um balão de dinossauro Você não quer um sorvete, George? Não Dinossauro Quanto custa esse pequeno balão? Dez reais Puxa, dez reais? É tudo por uma boa causa Aqui está, George Segure firme Segure firme Senão ele vai embora O George deixou o balão ir embora Ah! Eu vou segurar esse balão super valioso Para a viagem de volta para casa O George adora o seu balão de dinossauro A Peppa e o George chegaram de volta na casa da vovó e do vovô Pig Segure bem firme agora, George Não o deixe ir Por quê? Ah, George No mundo existem dois tipos de balão O balão que sobe e o balão que desce Esse é um balão que sobe Se você soltar Ele vai subir, subir e subir Todo o caminho até a lua Lua! Vovô! Oh! Ah! Peguei! Talvez seja melhor a gente entrar antes de perder o seu balão, George Seu balão vai ficar a salvo aqui Olá, Polly O George tem um novo balão Ah! Balão! Não pode estourar, Polly O George adora o balão O George deixou seu balão ir embora de novo Não se preocupe, George Ele não vai voar para longe Porque o teto vai impedir Ah! Ele saiu pela porta Ele está indo pelas escadas Está indo para o sótão Não se preocupe Só tem uma maneira de sair pelo sótão Que é através da janela do telhado Que está sempre muito bem fechada Ah, não A janela do telhado não está fechada Pega logo, vovô! Eu não consigo, Peppa Ele está no céu George Puxa vida O seu balão vai para a lua E você nunca mais vai vê-lo O Papai Pig veio para levar a Peppa E o George para a casa Olá Vocês se divertiram? É, nós compramos para o George Um balão de dinossauro Mas o George deixou o balão ir E ele voou para a lua Será que tem algum jeito De trazê-lo de volta? Ah, balão! Olhe A Polly Papagaia está voando Atrás do balão Polly Papagaio Ao resgate Vai, Polly Vai A Polly Papagaio Resgatou o balão do George Viva! Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? George, não deixe seu balão ir de novo Está ouvindo? Já sei Vamos amarrar a corda no seu pulso, George Isso mesmo Boa ideia O George adora o seu balão de dinossauro Todos adoram o balão de dinossauro do George G Australia aros G G G G Legenda por Sônia Ruberti